Música Sobre sentido que vamos batalhar outra vez E agora quem é que está planejando arruinar? Olho por olho, dente por dente Aquele ser não é vale pra nós Somos erros que vão lutar e vencer para ti Você viu aquela aparência magnífica Uma forma misteriosa está projetando um raio de luz Todos te amamos e vai dar Juntos e vai dar Sempre vencerá Viva e dar Juntos, Viva e dar Juntos e vai dar Juntos e vai dar E-fighter 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 Você viu aquela aparência magnífica Uma forma mistéria e mosaica projetando um raio de luz Vamos te amar E vai estar juntos, e vai estar Sempre vencerá E vai estar juntos, e vai estar E vai estar